Eu sabia que não precisa se deslocar nem a Brumadinho, nem a BH, porque a Norte Sul chega até você? Hoje te convido para conhecer comigo a unidade Sarzedo e Marucampus. A Norte Sul está construindo há mais de 10 anos uma história de sucesso no mercado. Garante-nos qualidade, respeito e transparência em todas as nossas negociações. Aqui nós temos uma equipe de corretores preparada, capacitada e que trabalha com seriedade para atender você. Os melhores imóveis estão com a Norte Sul, seja para investimento ou moradia. Imóvel tem que ser com quem entende. Vem para a Norte Sul! Em até lá!